E aí, querendo saber como fazer para investir seu dinheiro no Banco Next? Então vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo como fazer passo a passo um investimento no seu aplicativo do Next. Mas antes, rapidinho, eu vou te pedir a gentileza se eu te entregar um conteúdo bacana que tu gosta. Deixa teu likezinho e se inscreveu nosso canal. Vamos lá então? Roda a linha, tatualiz! E aí, meus queridos e queridas atualizas, tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso, da Atualiz. Hoje eu vou te explicar como fazer para investir através do seu aplicativo do Next. Olha só, eu vou fazer um investimento num CDB e não numa poupança. Por que não em poupança? A poupança está pagando 0,5 mais taxa referencial. E hoje em dia, com a taxa selic bem alta, não tem por que a gente optar por esse tipo de investimento. Por que? O CDB também é seguro. Ele é totalmente segurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um fundo que, até 250 mil, se o banco vier a quebrar, ele paga o valor para você. Então, além disso, ele é 100% do CDI, que vai gerar em torno de 1% dependendo da taxa selic por mês. Então, ao invés de você ganhar 0,5, por que não ganhar 1%? Quase o dobro. Então, com todas essas benefícios que eu te falei, eu vou te explicar como a gente vai investir num CDB do Next. Vem comigo. Vamos lá, então, pessoal. Ó, aperta esse botãozinho ver mais aqui e vamos apertar em investimentos. Agora, a gente pode escolher, ó, CDB, fundos ou poupança. Se você apertar poupança, como eu te falei, ó, 0,5 mais taxa referencial, aplicação mínima 1 centavo e o resgate é no mesmo dia. Mas não tem muito o que eu quero. Agora, CDB, olha só, risco muito baixo, rentabilidade 100% do CDI. Olha aqui, ó. Lembrando, CDB Next é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E, olha só, ele é a retirada aí, a aplicação é tudo no mesmo dia e ele tá pagando hoje 100% da CDI, que oscila, mas dá em torno aí de 1% ao mês. Claro que com a taxa Selic atual, tá bom, pessoal? Ó, as informações, ó. A gente paga IOF, quanto mais tempo deixar, menor vai ser a taxa do IOF que tu vai gastar. Ó, agora aperto em investir. Vou botar o valor que eu quero investir, tem que dar uma esperadinha aqui pra ele ler. Vamos esperar um pouquinho. Ué, tá dizendo que eu não tenho? Tem sim. Vamos apagar e escrever de novo. Agora foi. Aí, continuar. Vamos esperar mais um pouquinho. Esperando agora confirmar. Ó, investimento feito, ó. Se eu apertar o botão dos meus investimentos, vai aparecer o valorzinho ali, ó. Viu só? Ó, total investido, 100 reais. Viu só como é bem simples? Daqui a um mês eu vou fazer outro vídeo pra te mostrar quanto rendeu esse valor aplicado durante 30 dias no CDB do Next. Vou deixar 30 dias paradinho ali pra gente ter uma noção de quanto tá pagando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No final do vídeo aqui vai ter uma playlist sobre o Next. Tem vários vídeos que eu já fiz sobre o Next. Eu acredito que tem outros produtos e outros serviços que você tenha alguma dúvida que eu vou sanar com os vídeos que eu já produzi. Se você gostou, peço a sua gentileza pra deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante pro nosso crescimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura